E aí, gente, beleza? Meu nome é Tamara. Meu nome é Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso canal. Casal? Gabi e Mara. Bom, gente, no vídeo de hoje, que vocês já viram aí no título, vai ser um... Maquiando meu namorado. Bonito. Pronto. Tenho a maquiagem aqui, tá? Aquelas cabadas que eu tenho, né? Que eu não tenho nem maquiagem. Mas tudo bem. Aí eu tento fazer uma maquiagem, como sempre, vermelha. Porque é a única paleta, a única cor dessa paleta aqui, fuleira, que dá pra ver melhor. Porque a Tamara tem um amarelo. Não pega, não pega o verde. Não pega. Só vermelho. Só vermelho. Só vermelho, que fica... Aí eu boto um pouquinho de batom, pá. Ela vai esfumada. Bota uma espumada, pá. Vou fazer o cutie case aqui. Daqui o dedito com a roupa. Então, vamos... Não pula a parte, que daqui vem todas as partes que eu vou fazendo no rosto bicho. Fazer uma transformação. Tá? Bota num... A garota plena. Primeiro. Entra a sobrancelha dele, mas ela é cheia, entendeu? Não vou fazer. Eu deixo assim. E só vou delimitar e fazer e aumentar o talho dele. Tá? Né? As duas sobrancelhas. Bota. 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 Essa é a água que a gente vai fazendo. Vai estar rápida, porque... Porque sim. Vai adiantar o vídeo. Qual? Ate. Vamos lá. Vale? I wanna wake up with you in the morning. Say what you want to say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Some of this have a fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, eyes closed. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Pega um bronze E aí 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 Então gente, esse foi o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí